Bom, começámos então a apresentação do Laboratório de Ideias da Madeira. Excelentíssimo Sr. Presidente do Partido Socialista da Madeira, Excelentíssimas Sras. Coordenadoras e Excelentíssimos Srs. Coordenadores do Laboratório de Ideias, Caras amigas e caros amigos, Antes de mais, gostaria de agradecer ao Vítor Freitas, Presidente do Partido Socialista da Madeira, o convite que me fez para participar neste projeto. É com muito gosto que o faço. Queria começar esta apresentação definindo dois conceitos fundamentais, o conceito de laboratório e o conceito de ideia. Pensar em laboratório remete-nos para a experimentação, para o trabalho com a matéria, trabalho de oficina que produz alguma coisa. Assim, um laboratório é um lugar de pesquisa, de investigação, de diálogo, de refutação e de construção. É, essencialmente, o espaço nos processos de aprendizagem, tem por fim o planeamento de atividades orientadas pelo conhecimento, tendo por detrás, sempre, a ideia reguladora de verdade. Por isso mesmo, é que o desejo de verdade só é visível pelo conhecimento. O conhecimento existe e organiza-se a partir do mundo das crenças e das ideias, do mundo da vida e o mundo de bem. Muda, nasce, cresce, morre, reconstrói-se, transforma-se. Assim, laboratório é um lugar de transformação e de reconstrução, ou de edificação de algo que foi pensado, discutido e acordado. Neste caso, é nosso objetivo a criação de um projeto social, que é também político, no sentido mais vasto que a palavra política tem, para ultrapassarmos todas as dificuldades sentidas, ou pelo menos algumas, na madeira. Permitam-me que, após esta breve definição de laboratório, reflita convosco sobre a concepção de ideia. Ideia é um dos conceitos fundamentais da filosofia ocidental. E com origem na língua grega, ideia significa ver e contemplar. Estou a citar a obra Logos. Mas na antiguidade, ideia significava aparência, aspecto exterior, figura, e a aqui quer chegar, forma visível das coisas e das pessoas. Novamente estou a citar a Logos. O Laboratório de Ideias da Madeira pretende, essencialmente, resgatar esta concepção de ideia, ou seja, o de dar visibilidade às pessoas, a todos aqueles que querem dar voz ao seu pensamento. Esse contributo é o maior elogio que se pode fazer à democracia. E à compreensão de democracia, voltarei mais adiante. Dizia então eu que ideia, na Grécia Antiga, significava também um modo de proceder e de agir. Era forma, natureza, o caráter das pessoas, por exemplo, segundo Aristóteles. Quem melhor do que ninguém desenvolveu o conceito de ideia foi Platão, no século IV a.C. Dos múltiplos sentidos da palavra ideia, uma me apraz, particularmente, advinda precisamente de Platão. Ideia como o ser das coisas. Assim, a ideia transfigura-se em realidade, imperfeita, bem sabemos. Ideia como a substância que forma a existência. Isto significa que são as ideias que produzem conhecimento. Perdão. Porque as ideias são razão e verdade. Mas a verdade nasce de cada um de uma decisão de vários. Os garantos do valor de uma informação, de uma proposta, são os parceiros e os adversários, e apenas eles. O filósofo inglês, Austin, sugere numa fórmula admirável. São precisos dois para se chegar a uma verdade. Estou a citar Moscovici. Estamos, pois, a falar de diálogo. O diálogo é a renúncia das verdades doutrinais e, quando a doutrina aceita a contestação, fica sustentada a relação dialógica. Só assim, ela, relação dialógica, sobrevive, por outro lado, à tiraniga das ideias. E este espaço, o Laboratório de Ideias da Madeira, pretende ser o lugar da expressão dos espíritos que não foram totalmente modelados. E pretende ser também um espaço de dinamismo social e cultural. Este é o momento de colocar em questão o poder oculto dos sistemas que informam e informam com é o senso comum que raramente encontra em si mesmo a possibilidade de se ver e de se entender como poder. E haverá um dia em cada um de nós perceberá o poder que é. O poder da crítica, que é a maior riqueza de toda e qualquer democracia. A primeira democracia do mundo nasceu em Atenas, na Grácia Antiga, por volta do século V a.C., com as reformas de Solon, um legislador e poeta grego. Nesta democracia, os cidadãos eram chamados a juizar, a participar e a decidir a vida pública. A vida de todos os dias, a vida de todos os cidadãos. E é nesta lógica que este é um projeto que procura, através dos cidadãos, encontrar soluções, transformações, ideias e propostas para a madeira. E acima de tudo, é um projeto onde todos cabem. É o trazer para dentro todos os que ficaram lá fora. Ou por opção, ou por imposição. E isso exige abertura, vontade e autonomia. E nunca se falou tanto de autonomia como nos últimos tempos. Se é verdade que a autonomia da madeira está inquinada, não menos verdade será que a própria Europa está inquinada. Deixou de ser importante, pelo menos para mim, encontrar a culpa nesta ou naquela figura, nesta ou noutra qualquer contingência e ou circunstância. A procura de monstros, ou de figuras míticas, nunca nos levou a bom porto. Elas, pelo menos para os antigos, acabavam sempre por vir ter connosco nos sonhos ou na ausência deles. Mas não basta termos a designação de região autónoma da madeira. Como nos diz Palcafofo, são muitas as diferenças entre o sonho de autonomia e a realidade em que vivemos. A autonomia é uma conquista e temos que a buscar continuamente. Temos de a abraçar e torná-la nossa. E isso é exercer a nossa cidadania. Ser cidadão é participar na vida pública da nossa polis. É afirmarmos a nossa autonomia. É mostrar de que somos feitos. E citando novamente Palcafofo, isto no Facebook, diz o seguinte, participar. Os tempos que vivemos não permitem que nos mantenhamos de parte. Temos de ser parte, tomar parte da coisa pública. Tomar partido, tomar posição, para que outros não a tomem por nós. É este motivo que me leva a integrar a direcção do Laboratório de Ideias da Madeira, com o aliciante de que com este projeto se mobilizar a sociedade civil para a participação política. E é neste desejo de outros mundos possíveis e de outras políticas execuídas que definimos para o Laboratório de Ideias da Madeira os seguintes objetivos fundamentais. Promover a participação ativa dos cidadãos na vida pública e política da Madeira. Favorecer o intercâmbio de ideias entre os diversos parceiros sociais, incluindo a colaboração de personalidades internas e externas do panorama político. Aproximar o diálogo político da comunidade local. Integrar a discussão política nas suas dimensões local, regional, nacional e europeia. Identificar questões de política, apontando soluções para as mesmas. Realizar debates e conferências subordinados a diferentes sectores da vida política. Criar grupos especializados em áreas diversificadas de ação política. E é aqui que queria deixar o meu muito obrigado a todos aqueles que abraçaram este projeto, particularmente às senhoras e senhores coordenadores do Laboratório de Ideias da Madeira. Obrigado pelo exemplo, obrigado por mostrarem que a cidadania é um valor vivo. Permitam agora que vos apresente as áreas de intervenção e os respectivos coordenadores. Para Educação e Ciência temos a Dra. Adelaide Ribeiro, na Cultura Dr. Maurício Marques, no Desporto o Dr. João Inácio, na Juventude o futuro Dr. Gonçalves Sequeira, Ambiente e Ordenamento do Território, o Professor Thomas Dellinger, para Turismo o Dr. António Jardim Fernandes, para Assuntos Sociais a Dra. Célia Pessegueiro, para Igualdade e Questões de Género a Dra. Elisa Seixas, para Economia e Finanças a Dra. Carlos Pereira, Empreendedorismo e Inovação Empresarial o Dr. Miguel Iglesias, para Equipamento Social o Dr. Eduardo Caldeira Ferreira e para Justiça o Dr. Décio Góes. Obrigada amigos por aceitarem este desafio. Tentei refletir convosco sobre os conceitos de laboratório e de ideia. Não me preocupei em definir a madeira, porque de facto a madeira somos todos nós. Muito obrigada. o nosso sistema de saúde. aprovado. Mas sejamos honestos. Temos sempre o direito à esperança e ao sono.